E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Fala galera tricolor, mais um vídeo no ar. Renovação dos meninos da base, um boato dizendo que Rafinha, ele mesmo, o ex-lateral do nosso grande rival da Gávea, estaria vindo para o Fluminense. Notícias pipocando no ar e mais uma vez eu aqui para informar você tricolor. Caso você esteja chegando aqui agora e caso você ainda não esteja inscrito no meu canal, por favor se inscreve. Me ajuda a fazer o canal crescer, deixa seu like, deixa seu comentário e compartilha esse vídeo aqui com a galera tricolor que você conhece. Dessa maneira você vai me ajudar, vai fazer o canal crescer e é isso. E todo mundo fica bem informado a respeito do Fluminense. Vou começar pelas renovações, tanto de John Kennedy como do André, que aí fica mais fácil e é mais rápido também da gente falar sobre. Na verdade não foi uma renovação, porque o contrato tanto do John Kennedy como do André já iriam até, enfim, bastante. Eu acho que se eu não me engano, o do John Kennedy iria até 2024 e o do André até 2023. Acho que eu não estou errada, acho que é isso mesmo. E aí o que o Fluminense fez? O Fluminense estendeu. O John Kennedy agora vai até 2025 e o do André vai até 2024. Temos essa garantia aí. Obviamente o salário aumentou, né, até porque eles saíam da base, enfim, com o destaque que estão tendo. É natural que isso aconteça, mas não temos muitas informações sobre isso. E ao meu ver isso é muito positivo, porque não deixa de ser uma garantia, né, do Fluminense a respeito desses meninos tão promissores. E que sinceramente eu quero que fique no Fluminense, eu espero que tenha um futuro brilhante pela frente no Fluminense. São todos jogadores que eu acho que podem ser extremamente aproveitados. E agora isso é muito bom, porque todos os meninos da base ali que estão no nosso elenco principal estão com um contrato aí em dia, enfim, um contrato extenso. E isso é muito bom para nós de Fluminense, para essa questão agora de querer concretizar um elenco para a próxima temporada. É uma garantia, né. E é bom também que a base do elenco, gente, e aí quando eu falo base do elenco, é o elenco mesmo como um todo. Não vai mudar muito para o ano que vem. Então isso é legal, porque já consegue um contínuo melhor no trabalho, né. Isso interfere também, se você tem muitas saídas de jogadores, ou enfim, uma mudança muito radical de elenco, às vezes para começar a trabalhar com isso demora um pouco mais. Então você mantendo essa base de elenco e trazendo novos jogadores para poder reforçar, isso só contribui para um trabalho melhor na próxima temporada. Então eu estou bem confiante e achei uma ótima. Não tenho o que dizer. Fico feliz que John Kennedy e André tenham prolongado seus contratos e fico feliz também que os outros meninos da base, Martinelli, Calegari, todos eles também já estão em dia aí para que a gente tenha uma próxima temporada podendo contar com eles. E falando de reforços, né, acho que a partir de agora a gente vai comentar ainda mais sobre possíveis reforços, porque estamos chegando no fim da temporada. Eu sei que a temporada vai até dezembro, o Brasileirão esse ano vai até um pouquinho além do que costuma ir. Mas querendo ou não, já estamos nos últimos meses do ano e já começamos a falar de reforços. E um reforço que pintou aí no ar foi o Rafinha, ex-lateral do Flamengo, que está jogando agora no Grêmio. Eu confesso que eu fiquei meio perdida de onde veio essa notícia e aí eu me informei lá pelo canal do meu amigo Tiago da Hora do Flu. Então vou dar aqui os créditos a ele, porque eu me informei a respeito dessa notícia por lá. Tiagal, meu amigo, disse em seu vídeo que se informou dessa notícia por um canal que eu particularmente não conheço. Mas os detalhes estão todos lá no vídeo do Tiago, então se vocês quiserem assistir também por lá, vão lá conferir. Duvido muito que não tenham assistido, porque o Tiago está voando com 30 mil inscritos, merece muito. Um beijo para o meu amigo. Mas enfim, o canal que fala do Fluminense disse que Rafinha não está planejando ficar no Grêmio na próxima temporada e que ele está recebendo proposta de vários clubes e um desses clubes que chamou a atenção do jogador foi o Fluminense. E também disse que já teve até contatos aí do Rafinha, entre Rafinha e Mário Binteogur, que os dois já haviam dialogado e tudo mais. E que tudo indicava que havia um certo elo e que talvez Rafinha viesse para o Fluminense. Mas aí Rafinha foi e desmentiu tudo num canal aí, acho que não sei se foi um canal ou se foi um veículo midiático do Grêmio. O Rafinha foi lá e desmentiu tudo. E assim, não me choca ele ter desmentido tudo, porque ele ainda está jogando pelo Grêmio. E seria muito antiético da parte dele falar que realmente ele estaria querendo sair do clube, ainda mais o clube do jeito que está. Eita gente, perdão, o microfone caiu. Ainda mais o clube estando do jeito que está, na zona de rebaixamento. Enfim, seria muito antiético por parte dele. Então é óbvio que ele negaria. Agora, se é verdade ou não, também não sabemos. Mas teve essa notícia, também essa notícia saiu em outros veículos do Fluminense e está essa especulação. O que a gente sabe de fato é que o Fluminense está procurando, e isso já está bem claro, que teremos reforços de peso para a próxima temporada. Até porque é ano de eleição, a gente sabe como as coisas funcionam. Eu acho até positivo. E aí, falando de eleição ou não, eu estou pensando agora, pensando na gente disputando uma Libertadores, e pensando que a gente tem que renovar esse elenco, que a gente precisa de reforços. Sim, urgentes, principalmente nos setores das laterais. Tanto o lateral direito como o lateral esquerdo. Então eu fico feliz que a diretoria do Fluminense esteja atenta, procurando esses reforços. A gente já teve quase acerto com o Daniel Alves. Agora tem esse burburino aí com o Rafinha. Que aí, se você me perguntar a respeito de futebol, é um jogador que já está numa idade avançada, tem 36 anos. Mas ele é melhor do que o Calegário, que o Samuel Xavier. Isso é certeza absoluta. Então, é mais ou menos que a mesma situação do Daniel Alves. Só que, obviamente, com muito menos impacto. Porque o Daniel Alves, como jogador, tem uma bagagem maior de carreira e tudo mais. Mas, se o Daniel Alves quase veio para o Fluminense com um salário alto, será realmente que o Fluminense não faria esforços para trazer Rafinha? Então, fica aí esse questionamento. Eu quero ouvir de vocês. O que vocês achariam do Rafinha, caso ele viesse para o Fluminense? Vocês acham que é uma boa ou não? Quero saber a opinião de vocês, gente. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Deixar seu like, deixar seu comentário. Um beijo, saudações tricolores e até a próxima.